Te entreguei minha vida Com alfiei, deixei em boas mãos Pensei que fosse um anjo Mas vou Oi! Esqueira! Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser molha de momento Me enganou ainda mais Brincou com meus sentimentos Porque Achei-o assim Mete-o pra mim Vem prometer os céus Dizendo que me ama E aí E quando chego da rua Eu abro essa porta Eu se trago o cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser molha de momento E me enganou ainda mais Brincou com meus sentimentos Por quê? Por quê? Porque Achei-o assim Mentira pra mim Vem prometer os céus Dizendo que me ama Arrocha, 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 arrocha E quando chego da rua Eu abro essa porta Eu se trago o cheiro Eu se trago o cheiro Quando você me toca Você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Vem prometer os céus Vem prometer os céus Vem prometer os céus Respeita a empresa É nóis Invade o Brasil Fala pra mim Arrocha, sapagão Finalmente, você poderá aprender Diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas E principais trends Pra perder a vergonha E se soltar Seja nas redes sociais Ou numa festa Acesse agora mesmo A Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de danças Trends e muito mais Link na descrição Tchau